Então, gente, a primeira coisa que eu queria ver com vocês aqui é esse novo trailer do Code Verônica Remake que tá sendo feito por fãs, né? Então... Nossa, tem oito minutos. Vamos ver. Eles atualizaram um monte de coisa, né? Acho que fizeram mais cenários e tudo. E aí eu queria ver com vocês. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, eu joguei a demo também deles, tem uma demo. Tive que jogar no computador do Teteus, porque o meu computador não queria funfar a demo. E... Pô, tá bem legal. O projeto tá muito promissor, assim. E eu vi que saiu até notícia desse projeto no IGN, cara. No IGN. Tô torcendo muito pra dar certo. Então... Eu quero reagir com vocês aqui, gente. A este trailer... Do Resident Evil Code Verônica Remake que tá sendo feito por fãs. Vamos ver? Vamos ver juntos aí? Então essa é a nossa primeira reação aqui desta live. Então, bora lá. Dá o play, DJ! Vamos lá. Vocês me mandaram muito, gente, esses trailers também nas redes sociais. Eu acompanho o projeto já, né? Peraí, peraí que eu acho que tá em baixa qualidade. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Nossa! 4K o bagulho. Vamos ver em 4K? Será que trava? Não sei, mas vamos ver. Quero bem bonita. Eu tenho um remake bem bonito lá fora. Hum... Musiquinha, ela falha mesmo? Olha, todo o palácio ali. Valeu, Bemar! Obrigada pelo sub, obrigada pelo Prime. Uma honra. Aquela piscina que você pega a chave. Porra, tá bonito o negócio, hein? Nossa, tá animal. Eita! Ai, que gracinha que ela tá. Colocaram a música do Dark Side. Nossa, tá bem avançada já, né? Tava sem... Gameplay completamente renovado. O Rafa perguntou se é na Unreal. Gente, eu não sei. Eu não manjo dessas coisas. Mas eu acho que é na Unreal. Deve ser, né? Nossa, tá dando uns erros na música. Será que é na minha... Nessa versão em 4K? Olha o ventilador funfando. Animações novas e aprimoradas. Fizeram um menu no estilo do 2 e do 3. Muito bom. Enfim, que isso é da minha música? Ah, aquela salinha, né? Que você pega as primeiras flechas explosivas. A ponta da flecha, né? Ai, tô ficando tonta. Vessi Black confirmou que acha que não é Unreal. Então ele não confirmou exatamente. Mas enfim, vocês entenderam. Olha! O armarinho abrindo igualzinho. Tá, não vou cantar, prometo. O Iago confirmou que é na Unreal mesmo, gente. Obrigada, Iago. Vessi Black falou que a Capcom passe bem longe. Sim, pelo amor de Deus. Ah, não quer fazer? Deixa os fãs fazerem, pô. São os fãs que alimentam mesmo essa comunidade? Que mantém o jogo vivo? A franquia viva? Não quer fazer? Então não é. Ó, tá... Tá o quadro da Alexia ali. Se não me engano, é no Dark Side, que é o quadro da Alexia. Ó, dá pra subir na caixa. Muito bom. Ah, aquela salinha, né? Que tem os albinoides. Nossa, que detalhado, cara. Tá muito bonito. Eu só tô um pouco incomodada com a câmera que eu tô ficando tonta, mas... Não é um defeito, tá? É um defeito meu, não do jogo. Na real, né? Porque acho que jogar no PC é assim mesmo. É que eu que tenho esse problema de ficar tonta com... Ah, eles colocaram a mecânica do 2 Remake de... De... Item defensivo. Legal, gostei. Eu gosto dessa mecânica, sabia? Do item defensivo no 2 Remake. Nossa, o Sama tá bonito demais, cara. Nossa, tá muito bonito. Arminha. Dá pra checar a arma. Que legal. Você sentirá o terror. O Gabriel falou... Traz gameplay desse game. Eu joguei a demo, Gabriel. Fiz vídeo da demo. Se tiver outra, a gente faz também. Quando sair a versão completa, também. Nossa, tá muito bem feito. Nossa. Bandersnatch! Ô louco, bicho! Nossa Nossa Nossa, tá bem feito, hein Porque ele tá parecendo mais um Tyrant mesmo Porque o Bandernacht é um projeto cagado de Tyrant, né Que deu ruim E ele tá com cara de Tyrant ali Vocês não acharam? Vest Black falou Teve notícia na Higiene Japão Daqui a pouco é capaz da Capcom barrar Espero que não Espero que não Aliás, até hoje eu tenho muita curiosidade De ver o Resident Evil 2 Da Invader Resident Evil 2 Reborn Nossa, a roupa tá linda O Reality falou assim Eu acho a ideia legal Mas deviam usar essa dedicação Pra fazer um novo jogo original Tipo Tormented Souls, etc É, assim Eventualmente eles podem fazer Isso aí é tipo um teste pra eles De repente, né Lenny Hudson falou que agora ele só quer jogo de Resident Evil Feito por fã Oh, louco Até Tyrant tem Nossa Deixa eu ver Tá acabando já É o último minuto de vídeo Nossa, meu Já quero Já quero Já Shut up and take my money Não podem cobrar Mas eu pagaria fácil Por esse jogo E também Que fã, né Gente Fã É Fã Fã é besta mesmo Gente Olha Alfred Gente Caraca Caraca 2022 Bebês 2022 2022 2022 O fã é foda, gente E o fã É isso O fã Ele se esforça Pra fazer as coisas Pra galera Assim Gente O amor por um negócio É um bagulho inexplicável Nossa Adorei Adorei demais Já quero Sério Eu pagaria Pra jogar esse jogo Eu pagaria Pra jogar esse jogo De verdade Se eles tiverem algum Crowdfunding E tal Eu apoio eles De verdade Do fundo do meu coração O Gabriel Gabriel falou que ele também O Roberto falou Os fãs fazem tudo Sim Tchau Tchau Obrigado.